Por isso que eu te conto, eu vou contar de novo Bota o dedo pro alto, quem tem dinheiro no mundo A riqueza é na raquimada e ela te encanta A cromada é o vento do sol, a gente não vai lá atrás A garagem do funcionário, a culpa do meu cara vai dar com o DT A riqueza toda a rarro em cada é multiplicada com o povo da DT Vai! Quanto custou? Quanto custou? A larria de sofrimento, tem nada querendo dinheiro Quem nasceu da escuridão, com o peregris deira Nós é maloqueiros e já sofreu Hoje leva a vida de chefão Eu estava nas estrangeiras, me pediu toda a dimensão Eu fui parceiro Quem nasceu da escuridão, com o peregris deira Nós é maloqueiros e já sofreu Hoje leva a vida de chefão A tradução da companheira, com o peregris deira Meu turno vai ter Vai lá, vai lá, vai lá, vai Recebendo, se não for longe, recebendo Então ligo o parceiro do fundo do pinto Avisa que o destino do ponte é mais tirado Na imigrante é do centro, caíme, acelera o PM, eu disse é bom Eu já ligo a amaraça para o Zedbull O Jack running já tá no esquema Acende o rastro, pautica, sussua e beijo Esse é o azul, esse é nosso meu Hoje eu canto e canto a delícia Quando essa vida não sofre demais Hoje eu quero, eu abrigo a quadrilha Cuidar da família e levar a vida em paz É o DMC da bachada e do samba Na humildade é passar na visão O que adianta o bolso tá pesado Se não tem do lado de coração Vai, 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 vai E se não for nós vai ser quem Se não for nós vai ser quem É o CPE, o Amaral Se quer trocar o brinque nós tem Se não for nós vai ser quem Se não for nós vai ser quem É a chave capital Isso é tropeira tipo um trem E se não for nós vai ser quem Se não for nós vai ser quem É o CPE, o Amaral Se não for nós vai ser quem É o CPE... É o CPE, é o meu CPE Só fazendo as coisas naturalmente as coisas acontecem Tranquilidade e positividade não estresse O que é o CPE que é toda noite Tra-ra-ra-ra-ra-rote É a balada com a pulgada Porque é só cachorro e é gay Não embalo no conco E é a paz e limita-te Não pega, é o wisk, e o Prega Compa e serva aí o CPE Muleque, gosta de bala, lança doce black Muleque, gosta de bala, lança doce black Tronça se desolte, bala de pé de black Muleque, gosta de bala, lança doce black Muleque, gosta de bala, lança doce black Muleque, gosta de bala, lança doce black Duvido que ela esqueça, não entra no nosso clima No camarote ela provoca, mexica, é limpina Ela fica louca, mexa na boca Muleque, gosta de bala, lança doce black 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 Muleque, gosta de bala, lança doce black